A CIDADE NO BRASIL Sou eu, Dom Quixote, senhor de la mancha E o meu destino é lutar Pois quem não se aventura Com fé e ternura O mundo não pode mudar Não pode o mundo mudar Quem não se aventura Sou o Sancho, sim, sou o Sancho E ele te serviu sempre assim Eu juro que me orgulho Escudê-lo até o fim De viés e morais e serpentes do mal É chegada a hora da lei Esse dia caiu com esperança final Num mundo que eu sempre sonhei E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu sou o herói Don Quixote, senhor de Bela Mancha E o meu destino é o Zé Pois quem não se aventura, confere a ternura O mundo não pode mudar Até o fim, não pode o mundo mudar Queiram se aventurar